Alô pessoal, o Tremetremi do Recanto Direto do Recanto Centro número 1 Mas a Rônia, a partida do torneio entre Tremetremi e Robertinho Robertinho Tremetremi, a segunda partida, o Tremetremi não ganhou a primeira Ô Tremetremi, tu nem falou nada pra gente, hein? Nem deu alô, hein Tremetremi, nem deu alô pro Tremetremi do Recanto Aqui, esse é o Tremetremi, não treme nada, é? Isso, obrigado Tremetremi Ó meu amigo aqui, hein? Bom, tudo bem, deu alô pro canal, seu Tremetremi do Recanto Ô galera, como é que tá o canalzinho aí? De onde? Aí é ladrão, vai lá, tá com ele Da Avenida Monjolo, ele só dava de coitado Já dava de coitado, ele levou pra caramba Dava de quietinho, assim, né? Romou, sonhou Quem é a hora dele pra ver? Educadinho Ô Tremetremi, isso é devagar Ô Tremetremi, isso é jeito, não é força Tremetremi É treino namorado Ei, ei, tu tá no jogo também? Tu tá no torneio? Tu tá no torneio? Seu nome mesmo? É o Rico 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 Ô Tremetinho, do que é jeito, Roberto? O Tremetinho não tá tremendo nada O Tremetinho vai dar uma defesa ali Mas não deixou não, deixou direto É o canal Tinoquinha do Recanto Direto do Recanto Sertanejo O Recanto Sertanejo pra todos Brasil É o vento, né? É o vento, né? É o vento, né? É o vento É o canal Tinoquinha do Recanto É o canal Tinoquinha do Recanto Direto do Recanto Sertanejo Cê tá manjoulo do Recanto Sertanejo É o canal Tinoquinha do Recanto É o canal Tinoquinha do Recanto Esse caboclo joga muito Ei, Riba Ei, Riba Oi Oi Depois tu vai lá no canal Tinoquinha do Recanto Dá um alôzinho pro canal Tinoquinha do Recanto É E aí, galera Tinoquinha do Recanto Curta ou compartilha o nosso canal Vai lá Oi Curta ou compartilha o canal Se inscreva no nosso canal Se inscreva no canal Tinoquinha do Recanto Sertanejo É o meu aí, galera Dá uma força aqui pro nosso chefe Beleza? Tamo junto Obrigado, amigo Esse é o Esse é até o nome dele Esse é quem? É quem? Paraíba Apresenta o Paraíba Aqui No torneio É o Paraíba É o Robertinho É o Robertinho E o Treme Treme É o Robertinho cresceu no jogo, Robertinho Cresceu no jogo, Robertinho É o Robertinho Se fogou Se fogou, Robertinho Não precisava disso tudo, não Isso é jeito, não é força, Robertinho No torneio É o Mako Porque ele disse que ganhar ganha zero, não gosta de perder não. Não, não vira astuto. É pra você. É pra você. É pra você. É pra você fugir. 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 Tá, vai descer suas costas. Dá filmando suas costas só. É o canal do Recanto Direto. Você toma jogo. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem, mas foi muito forte. Era mais devagar. Isso é jeito, não é força, amigo. Ô treme, treme. Tu tremeu. Tu tremeu essa vez, treme? Que foi? É o vento. É o vento. É o vento. É o vento. Ô, Robertinho. 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 O canal do Recanto. Ao vivo. Robertinho ganhou. Agora é pra nega. É nega. É nega. É nega. Que ficou là no profit. É isso que... Não, não. E na diretora? É nega. Que tá connected? É nega. Eu ia dem... Testa met umanica.